Na porta desse prédio comercial que fica no setor sul, área nobre de Goiânia, esse grupo busca informações sobre uma suposta quadrilha suspeita de aplicar um golpe milionário, vendendo cartas de consórcio contempladas. O escritório da empresa estaria funcionando no 17º andar do prédio de luxo, onde somente pessoas autorizadas podem entrar no prédio. As supostas vítimas são pessoas que sonham em comprar a casa própria e pagaram entre 7 e 40 mil reais como entrada, acreditando que estavam fazendo um bom negócio. Foi o caso da Edna, que trabalha como podóloga. Ela é casada e mora em um imóvel cedido pela sogra em Goiânia. Assim como as demais supostas vítimas, Edna viu a propaganda da empresa BR Cred nas redes sociais. A promessa era sedutora. A empresa prometia cartas de consórcio contempladas até para quem estava com nome sujo no SPC e Serasa. Eles falaram para nós que era o seguinte, que era um consórcio acelerado, que a carta de crédito saía de 15 a 120 dias no máximo, a partir do momento que o meu crédito lá fosse liberado. No meu caso seria 200 mil. A partir do momento que a gente dasse entrada, fizesse o contrato, o banco ia me ligar falando que tinha sido liberado ou não. A partir desse momento, daí de 15 a 120 dias no máximo, sairia a minha carta de crédito para comprar o imóvel. E o vendedor chegou a pedir para você já ir olhando a casa? Sim, ele falou assim, olha, inclusive se você quiser, você já pode ir olhando a casa, pode ver com os corretores do jeito que você quer, porque aí já fica mais fácil para a gente, mais rápido ainda para você já comprar a sua casa. Acreditando na conversa dos vendedores da empresa, Edna deu uma entrada de 10 mil reais. Ela diz que chegou a ser orientada por funcionários da BR-Cred a procurar a casa que pretendia comprar, já que o dinheiro seria liberado em pouco tempo pelo suposto consórcio. Achei uma casa lá do jeito que eu queria, no setor que o meu pai mora, entrei em contato com o vendedor, conversei com ele, olhei a casa, entrei dentro da casa, infelizmente, entrei dentro da casa, conversei com ele, expliquei para ele, falei, olha, estou recebendo um consórcio aí, né, consórcio não, um crédito, e aí eu vou comprar a casa. E ficou tudo certo, tudo combinado. Aí ele até me pediu o nome do vendedor, passei para ele, o vendedor chegou a ligar para o corretor da casa, falou, ó, a senhora Edna foi liberado o crédito para ela, mas até de 120 dias sai, né. O suposto golpe já está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. Por trás desse negócio suspeito estaria uma quadrilha, que já teria feito centenas de vítimas em vários estados, como Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. Além das supostas vítimas do grupo, ex-funcionários da BR-Crede também já procuraram a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás para contar detalhes de como funciona a empresa. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Defesa do Consumidor de Goiânia, que já ouviu várias supostas vítimas e ex-funcionários da BR-Crede. Os funcionários da empresa seriam treinados para aplicar o suposto golpe. Esse vendedor informa, ele é proibido de falar a palavra consórcio, porque ele tem que falar que é financiamento. Embora se trate de consórcio, no treinamento ele é proibido de falar. Então, assim, tem que omitir essa informação para o consumidor achar que está fazendo realmente um financiamento e não um consórcio. É explicado também que, na verdade, esse imóvel nunca vai ser adquirido pelo consumidor. Ele paga uma entrada pelo financiamento, só que esse imóvel sequer existe na plataforma realmente da empresa. A partir do momento que o consumidor paga o valor de entrada e percebe com o tempo que não vai conseguir adquirir aquele imóvel, ele começa a entrar em contato com o vendedor. O vendedor o transfere para um departamento de pós-venda. Só que esse departamento de pós-venda também são pessoas treinadas e esse departamento realmente não existe. Ele existe só durante a conversa com o consumidor. Um treinamento para ir enrolando o cliente. Exatamente. Esse eletricista também se diz vítima da BR-Cred. Em outubro do ano passado, ele diz que procurou o escritório da empresa, que na época funcionava aqui nessa sala de um prédio comercial no centro de Goiânia. Aníbal afirma que também ouviu a promessa de que a tal carta de consórcio contemplada seria liberada em pouco tempo. Ele pagou a entrada no valor de quase R$ 7.700. O suposto crédito do consórcio nunca foi liberado. Eles pegaram o valor de entrada, segundo eles, o que eles passaram para a gente, que a empresa iria, no lugar do cliente, oferecer um lance alto, para que no prazo de três meses a gente pudesse conseguir estar recebendo dinheiro para poder comprar a casa. E aí, nisso, já pediram para a gente ir olhar a casa. Depois que a gente recebesse a ligação, a gente podia ir dar uma olhada nas casas para ver qual das casas encaixaria no gosto do cliente. E aí foi o que aconteceu. Eles prometeram liberar o dinheiro em quanto tempo? No prazo de 90 dias. No máximo 90 dias. Casada e mãe de dois filhos, um deles especial, Priscila conta que também foi até a empresa BRCred no centro de Goiânia, ao ver a propaganda na internet. O marido dela desconfiou do negócio, mas Priscila decidiu arriscar e pagou entrada de quase R$ 9.000. O dinheiro usado para pagar a entrada foi doado pelos pais da dona de casa. Os vendedores da BRCred teriam prometido que ela receberia um crédito de R$ 150.000 para comprar a tão sonhada casa própria. Tudo não passou de uma promessa. Eles prometeram que esse dinheiro seria liberado em quanto tempo? Em dois meses. Quanto? Qual o valor? R$ 150.000. Chegaram a orientar você a procurar a casa? Chegaram a me orientar a procurar a casa, pelo bairro onde eu queria, né? Entre o São Domingos e o Floresta, que já era para eu olhar a casa já. Que era questão de semanas. Em sete dias no máximo, eles iam me ligar. Quase dando certeza que o dinheiro iria ser liberado. Certeza, não. Ela falou certeza. Ela ainda falou assim, não, você já pode ir olhando, já que já está... Não tem como não dar errado, não. Até a semana passada, a BR-Cred funcionava nesse prédio comercial em frente ao Jockey Club, no centro de Goiânia. Fomos até lá, mas encontramos as salas fechadas. Mas pelo vidro, é possível ver que ainda tem alguns móveis no local. O telefone que aparece na fachada não atende mais. Os funcionários que atendiam na sala, no centro de Goiânia, teriam sido transferidos para o prédio de luxo no setor sul. A BR-Cred é uma das muitas empresas suspeitas de ter envolvimento com o suposto golpe da carta de consórcio contemplada. A BR-Cred se apresenta como empresa especializada em assessoria e intermediação de consórcios. Nos contratos assinados pelas supostas vítimas, a BR-Cred seria representante do consórcio nacional Contempla, com sede em Florianópolis, Santa Catarina. O CNPJ do consórcio Contempla, que aparece no contrato, é de uma empresa que já foi fechada, segundo a Receita Federal. Consórcio Nacional Contempla é o nome fantasia da empresa PJPD de Figueiredo e Negócios Limitada. Apesar de já estar fechada, segundo a Receita Federal, a empresa continua movimentando contas bancárias. Foi na conta da PJPD que Edna fez o depósito no valor de R$ 10.066,98. Aníbal também pagou a suposta entrada, fazendo uma transferência para o consórcio nacional Contempla, ou seja, para a empresa PJPD. A BR-Cred é registrada com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, e tem filiais registradas em Goiânia e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa, segundo a Receita Federal, pertence à Ayla Tamires Soares Cruz. BR-Cred é o nome fantasia da empresa Intermediações Financeiras AL Limitada. A Intermediações Financeiras AL Limitada é uma velha conhecida da polícia. No ano passado, a Polícia Civil prendeu um casal nessa casa, em Sinop, no Mato Grosso, onde funcionava o escritório do tal grupo AL Serviços Financeiros e Investimentos, a mesma BR-Cred que está sendo investigada em Goiânia. No Mato Grosso, assim como em Goiânia, a BR-Cred é suspeita de enganar pessoas interessadas em adquirir a casa própria. Essa foto mostra que a casa onde funcionava o escritório da AL, em Sinop, no Mato Grosso, está fechada com placa de aluguel. A suspeita é de que essa empresa estaria atuando há mais de um ano aqui em Goiânia, sempre atraindo as supostas vítimas da mesma forma. Divulgava anúncios da internet, prometendo cartas contempladas de consórcio para aquisição de imóveis. Quando as supostas vítimas procuravam a empresa, a conversa era a mesma. Eles convenciam essas pessoas a dar um valor relacionado a uma entrada. Prometiam que o dinheiro para a compra do imóvel seria liberado em 3, 4 meses, só que isso nunca acontecia. Agora, o que chama a atenção é que essas pessoas já estavam há muito tempo procurando a empresa, buscando informação. Mas foram os ex-funcionários quem fizeram o alerta. Eles ligaram para essas pessoas informando de que a empresa estaria, na verdade, aplicando um golpe. Ele pegou e me mandou uma mensagem falando que, infelizmente, não estava trabalhando mais na BR, porque tinham descobrido que era um golpe e que era para mim procurar a polícia que eles estavam fazendo a mesma coisa. A pessoa que te vendeu pediu para você procurar a polícia que era golpe. Sim, ele falou que ele e mais outros vendedores descobriu que era um golpe e estavam todos indo para a delegacia que era para mim também fazer o boletim de ocorrência. Quinta-feira passada, a supervisora vai e manda uma mensagem para o meu esposo falando que tinha sido um golpe. Os próprios funcionários alertaram os clientes. Os próprios funcionários. No caso das supostas vítimas de Sinop, no Mato Grosso, a L, ou BR Cred, chegou a encaminhar essa carta informando que os valores pagos só seriam devolvidos em setembro do ano de 2025. Além das empresas, várias pessoas ligadas ao suposto grupo criminoso também receberam pagamentos em contas bancárias. Elas seriam sócias ou integrantes da suposta quadrilha que está sendo investigada em Goiás. Priscila fez três transferências para a conta de Heloísa da Silva Secon. Foram duas transferências de R$ 4 mil e uma terceira transferência de R$ 882. O CNPJ da conta que recebeu os pagamentos feitos pela Priscila é de uma microempresa aberta em Cuiabá, no Mato Grosso, em nome de Heloísa Secon. A polícia suspeita que Heloísa Secon e Lucas Gabriel Uliano sejam os verdadeiros donos da BR Cred e a L Negócios. Lucas chegou a tatuar as iniciais da empresa no braço. Para convencer as supostas vítimas, os suspeitos divulgavam fotos de pessoas que teriam comprado a casa própria através da BR Cred ou a L Negócios. Eles fazem falsas divulgações também nas páginas da internet de negócios bem-sucedidos. Colocam fotografias de pessoas que teoricamente teriam adquirido o imóvel por meio desse intermédio da empresa. Então é mais um fator que também quer passar no treinamento. A pessoa tem que fazer, eles chamam de prova social, quer passar essa credibilidade como se realmente tivesse negócios sendo concretizados. Diante da pressão feita pelas supostas vítimas, o grupo teria transferido todos os negócios da BR Cred no centro de Goiânia para o prédio de luxo no setor sul. Aqui, uma outra empresa com o nome de Consorlar Negócios Inteligentes entrou em cena. Bom, aqui na portaria do prédio, a recepção chegou a avisar o pessoal lá no 17º andar, eles atenderam, mas desligou, inclusive aqui com a recepcionista. Deixamos o nosso contato e eles não atenderam. Então as pessoas que se dizem vítimas desse golpe estão aqui e não conseguem nenhum tipo de informação na empresa que estaria funcionando aqui no 17º andar desse prédio que fica na avenida 136 no setor sul em Goiânia. As supostas vítimas que estão indo até o prédio em busca de informações garantem que os funcionários que estão trabalhando na Consorlar são os mesmos que atendiam na BR Cred no centro de Goiânia. Outra empresa, os mesmos donos, que a que a gente fez foi a BR Cred e aqui ele está como Consorlar. E eles não atendem vocês? Não atende, de forma nenhuma. A divulgação feita na internet pela Consorlar em Goiânia é muito parecida com a propaganda usada pela AL, que foi fechada pela polícia no Mato Grosso. Nesse vídeo feito pela AL, a legenda garante que realizar um sonho não tem preço. Só que tem. Além do prejuízo financeiro, o suposto golpe da carta de consórcio contemplada vem provocando até problemas de saúde entre as supostas vítimas. Nervosa, Edna foi parar no hospital com problemas de pressão. Priscila também chegou a ser internada e ainda está com marcas nos braços causadas por medicações. A Dália e o marido venderam um imóvel no interior para comprar uma casa em Goiânia. Ela pagou R$ 8.700,00 como entrada para a BR Cred, mas o tal crédito para comprar a casa nunca foi liberado. É difícil, né? Você tem tantos anos trabalhando para poder juntar um dinheiro desse aqui e cair num golpe desse. Porque esse é um golpe muito bem dado, né? Diante do prejuízo, as supostas vítimas da BR Cred e a L Negócios prometem lutar na polícia e na justiça para tentar recuperar o que pagaram. Acreditando que estavam realizando o sonho da casa própria. Espero justiça, né? Sabemos que estereonatário é uma das questões muito usadas no país, porque até onde a gente sabe parece que não tem uma punição severa para isso, né? Mas assim, aqui são pais e mães de família que trabalharam. Pessoas que venderam casa na zona rural, pessoas que suaram no dia a dia para poder conseguir esse dinheiro, para poder comprar, né? adquirir um sonho e infelizmente estão sendo passados para trás.